Essa frase contém para mim uma das maiores verdades da humanidade. É a grande questão. Como é que você faz para saber que você está nos bons e velhos tempos enquanto você está nos bons e velhos tempos? E eu acho que todos os gurus, os sábios de várias gerações e poetas, o que eles perceberam foi que o segredo é esse. É que o momento agora, o presente, é sempre o bom tempo. Não é que você tem que estar feliz com tudo. É óbvio que vai ter momentos que você está em fases mais difíceis e melhores, piores, etc. Mas viver o presente realmente pode parecer clichê, mas faz muita diferença. Eu acho que o ser humano tem um mecanismo que é incrível e permitiu a gente evoluir e chegar onde a gente chegou. Eu acho que junto com a nossa inteligência e o polegar opositor, foi o que fez a gente conseguir ser a espécie dominante, que é a nossa capacidade de adaptação em qualquer cenário. Nos casos mais extremos, você vê vítimas do holocausto. Como é que elas fizeram para sobreviver? Elas conseguiram se adaptar àquele cenário. E é um mecanismo cerebral nosso meio que automático. Se você está muito mal, você se compara, ou quando você está bem também, a gente se compara com as coisas que estão próximas a nós, as pessoas que estão próximas, os eventos que estão próximos. Então se hoje eu estou dormindo numa cama horrorosa, mas ontem eu estava dormindo no chão, isso foi um progresso. Se hoje eu tenho pouca comida para comer, mas ontem eu não tinha nada, eu melhorei. Então a forma de você se adaptar é comparando assim. E isso pode ser muito bom quando você está em uma situação extrema e você quer sobreviver, mas isso acaba sendo muito ruim quando você vai tendo uma vida boa. Porque mesmo que você ganhe na Mega Sena, que você melhora de emprego, você conquistou hoje coisas que você trabalhou muito para conquistar. Você fica um pouquinho feliz e logo, logo você se acostuma, logo, logo isso normaliza. Então o maior antídoto para isso, para você chegar nessa qualidade de vida, para você chegar na felicidade, e eu não acho que felicidade é algo que você chega, né? Se a felicidade fosse uma estrada, ela nunca é o destino, ela é a jornada em si, na minha opinião. Então, mas uma forma de você estar mais presente nessa jornada é você criar o hábito da gratidão, de você pensar e ficar feliz nas coisas que você conseguiu, quantidade de coisa. É como quando você joga um jogo, por exemplo, imagina um jogo de videogame. Você pode ficar horas, dias, às vezes semanas, você tem aquele objetivo, você quer chegar lá, você quer conquistar, você quer ganhar, você quer matar o chefão. E você está fazendo aquilo tudo e tal, você está focado. Na verdade, é divertido no geral, mas você está muito pensando em como chegar lá. E quando você chega, o que acontece? Você matou o chefão, você zerou, você conquistou todos os troféus. Acabou. O jogo acaba, finalizou, não tem mais nada. E toda a sua memória, toda a sua vivência com aquele jogo, aconteceu enquanto você estava jogando, enquanto você estava focado em conseguir um novo item, passar da nova fase e vencer um novo obstáculo. E eu acho que a vida é muito assim, né? Aquele era o bom em velho tempo. Você estava nele, você estava focado em outras coisas. Então, o hábito da gratidão, na minha visão, é o que te permite curtir mais, aproveitar mais o que você tem. Para um pouquinho e pensa sobre as coisas que você tem hoje. Quais delas você não trabalhou bastante para conquistar? Pode ser um item material, o celular, o computador, o carro, pode ser uma habilidade que você desenvolveu. Hoje eu sei editar no computador, eu sei mexer no Excel, pode ser um relacionamento. Eu conquistei, eu estou com essa pessoa, eu melhorei minha relação com meu pai. O que quer que seja. Hoje, é muito bom parar e curtir essas coisas. E é um antídoto para essa nossa forma natural de ser, de se acostumar muito rápido com tudo. Então, para mim, The Office é uma série incrível, eu gosto muito dela, mas essa frase me fez refletir bastante. Que é como que você faz para saber que você está no bom e velho tempo, quando você está nele. E a resposta é agora. Isso não é ser a poliana com óculos cor-de-rosa, que você acha que tudo está maravilhoso. Não, você pode reconhecer que tem problemas e você quer trabalhar para melhorá-los. E pelo contrário, quando você costuma entrar nesse estado de espírito da gratidão, ele pode ser esquisito no começo. Você pode sentir, ah, é uma lente, eu estou forçando a barra para parar e lembrar das coisas que eu gosto. A verdade é que você já usa uma lente, que você só não percebe. Ela já foi, você está acostumado com ela há tanto tempo que você não nota que você está com uma lente. Que é a forma de você ver o mundo, normalmente. Você forçosamente começar a, de forma racional, consciente, criar o hábito da gratidão, ela vai te colocar num estado de espírito diferente, que acaba sendo até mais propício, você fica com mais motivação para fazer. A vida tem essa forma engraçada de dar para as pessoas que são gratas mais motivos para elas serem ainda mais gratas. Então você acaba conquistando mais, você acaba tendo uma visão da realidade do que está acontecendo e querendo mudar. Enfim, eu gosto de ter essas reflexões às vezes no nada. E acabei de fazer uma trilha, estou aqui no Alta Pé da Gávea. E se eu fizesse a trilha só pelo final, eu acho que eu não curtiria tanto. A vista é incrível, é muito legal estar aqui em cima. Mas o legal é curtir, né? Eu vejo muita pessoa que está na trilha, cansada, ofegante, aí chega aqui em cima, tira umas fotos e desce. Pô, você não aproveitou muito, né? Curte, curte o caminho, curte o cansado. Chega aqui é legal também, vive o presente a cada momento. Enfim, é isso. Eu te vejo no próximo vídeo.